Fala galerinha, só combateram mais uma vez e claro, agora para falar das baquetas Spank, né? As melhores baquetas do universo, eu vou lhe mostrar o porquê. Olha só, baquetas Spank American Recording, gente, 100% balanceada, os pesos são iguais, a baquetas é top de verdade. Olha, eu sempre falo isso, depois que eu passei a usar baquetas Spank, nunca mais eu tive calo nos dedos. Então, se você não conhece, acesse o site da Spank, tem baquetas, tem peles, tem estante de prata, estante de caixa, tem batera também. A Spank é completa, tanto em materiais, como nos artistas, né? Sapão Batera, Paraíba na Batera, V12, Pingo, Luciano Leal, meu amigo Jorge Casagrande, Neto Antunes, Dentinho Batera, dentre outros batera aí que se eu for falar, o vídeo vai ficar grande demais, porque a Spank é completa de verdade. Então, se você ainda não conhece as baquetas American Recording, super indico, acessa o site, ou então se você mora em Fortaleza, nas lojas de Fortaleza, todas tem baquetas Spank, e se a loja que não tiver, você me avisa, que eu vou lá deixar para você comprar. Você não pode ficar sem baquetas Spank, porque é as melhores. Tamo junto, galera! É nóis! Eu falei Spank!